Hoje tem algo que eu classifico de sensacional, porque eu não sabia, eu fui descobrir agora e me colocaram em contato com eles e eu fiquei sabendo realmente qual é o lance, porque eu não sabia, eu na dúvida não queria nem falar. Se trata da turma da Leila, lá da bachada. Poxa, rapaz, que história bonita, rapaz. Ela e o Armando. É o amor no balão, compadre. Eles se conheceram no balão, em turmas que eles frequentavam, ou participavam até, e daí acabou surgindo um casamento. Eu não vou entrar em detalhes que ela me contou, porque são desnecessários. Eu acho que o mais importante é isso, que o balão não desagrega só, não, porque já desagregou muito. Do marido chegar nas madrugas em casa, a mulher não aceitar, por causa de balão. Agora, nesse caso aqui, foi o inverso. Então, nem tudo é mal. O bem também está aí. O amor está no ar, meu filho. Eles acabaram casando e fizeram muitos balões juntos e estão fazendo ainda, né? Mas eu prefiro falar naquela outra época, que é a nossa época fundamental. E foi fundamental pra todos, não foi só pra nós. Todos que estão aí agora, tem um fundamento. Foi naquilo tudo que nós passamos naquela época. E eles também tiveram suas frustrações com o balão, de a falta da cinta, ou a falta do barbante, ainda naquela época, né? Da cola de farinha. E muita coisa aconteceu pra eles chegarem ao ponto de fazer uns 24 metros, né? E dar tudo certinho. Mas eles vieram passando gradativamente até chegar nos 24 metros. Fizeram 17, fizeram outros menores e foram, foram, até que chegaram no no 24. Isso é a escola do Caxambi, né? Que o Caxambi demonstrou isso, que você devagar tu chega lá, né? E foi show, foi show saber disso. Eu quero dar os parabéns à Leila e ao Armando, um casal promissor. Espero que daí advenha muitos baloeirinhos, hein? Vou ficar aguardando. Dá continuidade nisso tudo, né? Que eles tão bem vêm levando. É muito bom saber que ela tem a iniciativa e o Armando acompanha. Se não acompanha, ele fica na estrada. Ela, pô, ela é fogo. Eu vou fazer um 24. E fez. Uma mesa pequena. Era tudo em cone. No final deu tudo certinho. Eu tive a oportunidade de ver a foto do balão. balão. Um balão bonito, né? Mesmo pra época. Era um balão bonito, bem decorado. É... com cores bem marcantes, né? Pra você guardar aquilo no visual. Essa aí foi a turma da... É a turma da Leila. É... Isso aí, gente. Pessoal da bachada tem que me mandar mais coisas. Pra eu saber. Eu não sei tudo. Eu... Eu sou um só. Eu só ocupo um lugar no espaço. Falou, gente. Valeu!